Querida Senhora Aparecida, carinha e padroeira do Brasil, eu te entrego a minha vida, tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou. Cubra-me com o teu marco sagrado, livra-me de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, pauta Nossa Senhora Aparecida. Vamos lá, se Deus me ouvir isso. Obrigado, Brasil, para a sua notícia. Até a senhora que vence Deus, que é Deus.